Mãe muna discreta, ela joga na reta e o pai fica como Cê tá falando, não tô ensinando, quem me chama e procura no loja Eu sigo com essas presenças, fazendo loucura procurador Encosta pra cá e muito barulho para Tozarene e Ravela Vamos que vamos, sete o Zona Neste O senhor não pode parar, salve, salve meu mano, firmeza, é a hora, satisfação total Salve Ju, salve Ju E aí ó, e aí, para o papo vem que começa essa bagacinha É o Tozarene que começa, na moral, e aí DJ AD Vem com nós naquele beat sanguíno lento que eu conto com a energia de vocês Deixa eu botar lá em cima, na moral Ei, ei, levanta a mão pra cima Já vai lá em cima, vai Ó, eu vou puto ali ó, esperando ali ó Ei, ei, ei Ele modelou assim, 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 assim ó Uns nascem pra conta história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só você tem sua história, só depende de você Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Primeiramente eu já vou fazer bem diferente do que cê tá esperando, do que eu vou me rimando Não vou falar dessa caminhada que tá conquistando Eu vou fazer minha rima, mas vou chegar te atacando Por que que cê trampou? Por que você correu? Eu sei que cê tá onde você mereceu Mas você sabe que essa aqui é a sagacidade Já passou a sua vez, abraça essa oportunidade Ó, eu vou rimando bem calminho Eu vou rimando chegando no sapatinho Eu já vou te mostrando aqui Que você veio da zona oeste Vai perder agora, puta leste aqui em magrinho Mas eu vou rimando bem calmão Tá ligado o truto aqui agora, que é sem pena E infelizmente truta agora Cê vai ouvir um bolão Por que não arruma nada, desenho vaza que ravena Boa noite, batalha da leste Aí, assim ó Ó, ó, ó É freestyle original que aqui é sem suporte Eu não vim da zona oeste, eu vim lá da zona norte Então presta atenção Antes de cê falar, busque informação Pá, cê não vim pra queijada Porque cê falou que vai falar da minha caminhada Sem caô, não fala se cê não acrescentou Cê falou que agora o verso é derradeira Eu vou mostrando que aqui nós desenrola de primeira Cê falou pra eu abraçar oportunidade Da hora Eu vou mandando a rima Que aqui nós devigora Agora que eu mando aqui é ideologia Eu abraço oportunidade com o último dia da minha vida Até porque Toda oportunidade é a primeira e a última a viver E se você não vivenciou cada estrada, cada tropeço Cê não tem que falar que cê ainda tá no começo Até porque Agora eu falo eu clavo escroa Eu fico aqui quer pra marcar a minha história Cê não pode falar nada agora Se você não fez parte e não acrescentou na trajetória Pensado, pensado Esse foi o primeiro round, certo? Vamos lá e pular Tem de rima, barulho pra um só Barulho quem gostou das imagens de Tozarelli Diferentemente, mente, mente Barulho quem gostou das imagens de Ravena Tozarelli 1 a 0, certo parceira A gente tá perdido como a gente tá ganhando Quem que é batalha é maior, grita o quê? O que? 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 Um, dois, dois Assim ó família, vem Oh, oh, oh E cê tem duas opção Cê vai escolher O que? O que? O que? O que? Cê tem duas opção Quando cê escolherar Vai matar ou vai morrer O que? O que? O O O O O E não importa, não comporta, não suporta Eu vi a minha rima que é rima que comporta E eu nunca vou me comportar e nem me isolar Até porque é minha caminhada, eu tenho cima pra trocar Eu tenho ideia pra falar, eu boto a cara tapa Que nessa fita aqui eu botei meu nome num mapa E não importa que eu mande esse sequela MC pro cano, toma um pau no rap de favela Eu tô aqui, quer, só mostrar que nós também Manda um free, se perder, deixa eu ganhar Eu não importa, até porque essa aqui é a parada Perder não é nada, importante eu nunca saio minhada Até porque eu mando um verso E nós de ma bem, perder algo não é nada Berto de perder alguém, eu tô aqui Na minha labuta, no declive E só pra relembrar que o mineiro ainda vive Cê batalha da leste, aqui é o cabelo da peste Tá ligado tudo aqui, a rima é do agreste E eu nunca vou me desamparar Até porque, sem problema, o meu verso é inspirado pra contrariar o sistema Demorou, não sei agora o que você falou Realmente tuta, as ideias até gostou E o mineiro partiu, mas ele se eternizou E eu vou rimando pra que não haja outros mortô Cê vai entender agora o que eu vou rimando Eu faço rima tuta, isso aqui é verso e brosa Abraça seu amigo que chora aí no canto Pra que não exista mais mineiro e mais venda é nossa Sem vontade eu vou rimando Sinceramente agora eu vou tebulhando E ela falou que ela tá me amassando Mas nada dela agora, ela veio comprovando Da hora que cê tem a sua caminhada Cê veio da sua zona norte, agora eu vou falar Mas agora é zona parte contrária, né? Zona norte, zona norte, zona norte é zona norte aqui pra cá Sem maldade é uma satisfação É da hora aí, improvisação Mas pode ir pra agora, eu não acho esquisito E chamo Tozarelli do terror dos favoritos Pra quem já batiu, certo? Aê, vamo pro item de rima Barulho quem gostou das rimas de Ravena Diferentemente, mente, barulho quem gostou das rimas de Tozarelli Tozarelli 2x0, certo? Barulho pra Ravena também, minha família Barulho quem gostou das rimas de Ravena Ela vem fumacando demais Avistando os cria de longe Que a bebê da água colorida Que sabe a bola brisa nunca acaba É que não rouba a cena Toda vez que tá no camarote Ela já vê o problema Quando desce escomboa de ciroc